Mais potência faz muita diferença. Novos ventiladores Power Fresh Oster com 140 watts, hélices de 6 pás, proporcionam muito mais vazão de ar fresco. São três velocidades e para criar uma área de vento máximo, as grades Max Cool foram projetadas para a frente. As duas variações verticais de inclinação mais a oscilação horizontal projetam o vento por todas as direções. O ventilador de mesa pode ser fixado na parede para refrescar todo o ambiente e o de coluna tem altura regulável. Leve toda a refrescância, design e potência para onde você for com a alça para transporte. E quando quiser limpar ou guardar, você vai contar com muita praticidade. Novos ventiladores Oster Power Fresh. Potência que faz a diferença. Oster. Sinta a diferença. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti